Boa noite, boa noite, boa noite. Alegria, alegria, segunda-feira à noite, podre de cansado, então, mas estamos juntos. Estamos aqui, como nós prometemos, em Brasília, 20 horas, ao vivo no Instagram. Muita gente não tem e muita gente também não conhece o nosso trabalho, por isso a primeira coisa que eu peço para vocês compartilhem essa nossa transmissão ao vivo. Estou aqui de graça para conversar com vocês, trocar, claro, algumas experiências. Eu também aprendo bastante conversando e eu preciso muito da participação de vocês, então vou fazer uma série de perguntas ao longo dessa nossa transmissão, exclusivo para nós tratarmos sobre técnicas de aprendizagem, claro, para que vocês consigam melhorar um pouco, digamos assim, a rotina de estudo de vocês. Eu quero muito falar sobre concurso público, porque tem muito concurso público bom. Ministério, Trabalho e Emprego vai abrir 26 vagas para psicólogo. o concurso lá da parte da saúde da Prefeitura de São Paulo, a H&M, se não me engano, que nós vamos ter curso. Eu gostaria de ter tempo para explicar o porquê. Vamos conversar sobre isso depois. Nós abrimos os grupos por estado, não sei se vocês viram, para concurso na área da psicologia. Na minha modesta opinião foi um grande sucesso, porque nós conseguimos ter uma capilaridade maior. E aí tem concurso, Prefeitura também legal, um curso da IBFC. Enfim, eu acho que a gente está de parabéns. Eu e vocês também. Está gravando, está travando aí, gente? Como é que está a transmissão? O cabelo do professor está normal? Boa noite, Fernanda. Boa noite, boa noite, boa noite. Só técnica de estudo, perfeito. Quase 30 que eu listei. Infelizmente, eu não prestei atenção nisso. As técnicas vão aparecer invertidas, mas eu compartilhei com vocês um PDF nos grupos do WhatsApp. Não sei se vocês viram. Eu compartilhei com vocês nos grupos do WhatsApp um PDF. E aí, quem tiver acesso a isso, por favor, aí pega para acompanhar, porque vai ficar ao contrário. Eu não me liguei nisso. Da próxima vez eu inverto. E aí é o que não vou ler. Primeiro slide, então, vamos lá. Eu vou ler aqui uma boa parte dos slides, claro. Técnicas avançadas de memorização. Gente, eu não sei se todo mundo sabe. Como eu faço para entrar nos grupos? Nanda, me manda um WhatsApp que eu te coloco nos nossos grupos. Quem puder anotar meu WhatsApp é 619-823-10923. Galera que tem meu WhatsApp, conto com vocês, está certo? Joiana, não está travando? Maravilha. Eu trabalhei durante algum tempo com a área da neuropsicologia. Amava de paixão, gostava para caramba. Gente, botem aí meu WhatsApp para o pessoal adicionar, viu? Amava de paixão a neuropsicologia. Depois que eu virei servidor público, deixei um pouco de lado. Mas fica sempre a admiração. Então, até bem pouco tempo atrás, eu recebi um jornal lá de Londres falando sobre os avanços na neuropsicologia. Adoro. Neuropsicologia e economia comportamental. Quando a galera pergunta minhas abordagens, eu digo que são essas aqui. E pagar boletos, né? A gente não consegue se livrar disso. E daí, assim, na época eu estudava muito curiosidade, viu? Eu fiz o meu TCC, não sei se chama TCC, não lembro. Na neuropsicologia das relações amorosas. Foi bacana, tem na internet, tem uma lida lá. Faz muito tempo, então a escrita era meio ruinzinha ainda. Era cuneiforme, mas vale a pena dar uma olhada. Eu estudava muito a parte da aprendizagem, a parte da educação. Meu WhatsApp é 61982310923. E aí eu sempre mando questão, quando eu lembro, mando material de graça, falo de concurso, absolutamente tudo que vocês quiserem. Por quê? Minha vida é isso, é trabalhar com vocês para que vocês cheguem nessa aprovação. Bom, voltando lá na época da neuropsicologia, teste de memória, de atenção, de aprendizagem, de linguagem. Eu adorava, era assim, louco, louco mesmo. Então eu saia pegando teste fora do Brasil e tal. E aí eu, na semana passada, conversando com minha esposa, eu perguntei, ó, bora fazer uma enquetezinha, o que você acha? Ela, ah, Alisson, legal, quais são os assuntos que a galera mais pede? Então tem lá, estratégias de estudo e técnicas de memorização. São os dois assuntos que a galera mais pede sempre. E aí fiz essa enquete no Instagram, perguntei, perguntei, maravilha, maravilha, gente. Eu não vi ninguém compartilhando, quem puder, por favor, por gentileza, bote meu número aí no texto, certo? 619-8231-0923. Não ligue a cobrar, por favor, porque eu não atendo. Eu vou achar que é a mundial editora. Ah, horrível. E aí, semana passada, eu pensei, caramba, vou falar sobre técnicas de memorização. Droga, eu estava preparado para falar sobre estratégia de estudo. Uma coisa tem muita relação com a outra, é impossível você abordar um tema sem o outro. Nós vamos tentar, mas vai misturar uma hora ou outra, ok? E daí, eu feliz da vida, maravilha, vou levantar o que há de novo dentro do reino dos estudos, da memorização, das técnicas de memorização. Eu fiz a minha especialização em 2005. Eu encontrei, estamos em 2017, a mesma história de sempre. A internet lá era bem menor do que o mundo hoje em dia. Eu encontrei a mesma história de sempre. Então, as mesmas técnicas, pouca coisa mudou, pouca coisa... Eu estou dizendo isso para deixar bem claro o seguinte. Não há absolutamente nada de revolucionário no campo da memória. Nada, nada. Acredita em mim. Então, fui atrás de Jacqueline Abisqueto, uma mulher fantástica que eu adoro, na área de neuropsicologia. Fernando Capovila, fui atrás da galera que manda no Brasil e da galera de fora. Gente, nós não temos absolutamente nada. Eu estou dizendo isso para que vocês não saiam que Nembê está aí comprando um monte de curso. Memorização, fulano de tal, campeão aí de memorização e tal. Nunca viu o troféu do fulano, nunca passou num concurso público, está lá ensinando a estudar para concurso público. Ele pode até ser bom de memorização. Agora, estudar para concurso público é um pouco diferente. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que essas técnicas podem ser adaptadas ao contexto de vocês. Vocês vão ter a responsabilidade daqui a pouco de escolher. Eu prefiro essa técnica, essa daqui não funciona, essa daqui é legal. Ficará no YouTube? Eu não sei. Eu estou brigando com o YouTube. Vocês devem ter acompanhado isso, não tenho certeza. Ok? Galera, compartilha aí. Vi pouca gente compartilhando no Facebook também. Não sei se dá para compartilhar, mas enfim, no Twitter. Chama todo mundo para assistir porque isso aqui é importante. Quem está estudando para o Enem, fazendo faculdade, quem está estudando para concurso e principalmente vocês que estão aqui. Eu primeiro percebi isso, não tem absolutamente nada de novo dentro do campo dos concursos, absolutamente nada. E aí eu pensei, pô, o que eu consigo trazer para a galera, sei lá, em 40, 50 minutos que seja relevante. E aí a gente trabalha dentro do Psicologia Nova com um sistema de coaching um pouco diferente. É um coach voltado para a aprendizagem. Começou lá na minha época da neuropsicologia, foi se desenvolvendo, fiz a certificação de coach, passei no serviço público direitinho, como vocês já devem ter ouvido falar 200 vezes. E aí eu desenvolvi esse método, método Aqua Coaching. Deixa eu ver se está dando certo. Eu estou com medo de apertar alguma coisa. E aí está invertido, né? Porque o professor não pensou nisso. Esse método aqui trata da aprendizagem e da memorização de uma forma natural. Então, vamos parar de artifício, vamos parar de, sabe aquelas histórias? Olha, você aprende melhor se for de uma forma auditiva. Gente, para com isso. Ah, você aprende melhor se for assistindo vídeo aula, se for lendo. Gente, vocês querem o melhor argumento para isso? Eu já cansei de falar em outras lives. Lá nos Estados Unidos, bota lá na PubMed e bota estratégia de aprendizagem, estilo de aprendizagem. Todos os artigos de 2015 para cá falam, não existe isso. Vocês querem um artigo da realidade brasileira? Pobre não tem direito de escolher. Ah, meu melhor estilo é esse, meu melhor estilo é aquilo. Quando eu tinha que estudar, se eu tivesse um livro, quando era a minha época de estudar de verdade para analista, planejamento e orçamento, eu tinha um livro, eu estudava o livro. Tinha vídeo aula, estudava vídeo aula. Não tinha essa coisa de estilo e tal. Isso é pretexto. Então, quanto mais burocracia você cria, menos você se aproxima do seu real objetivo, que é o estudo. A gente trabalha muito isso dentro do Aqua Coaching. Todo mundo precisa de coaching? Não, não é todo mundo. Perfeito? Mas aquelas pessoas, a gente vai falar daqui a pouco, mas aquelas pessoas que necessitam de um empurrãozinho de alguém, vigiando, controlando, ajudando, educando e principalmente cobrando, tem uma certa vantagem. Então, eu não vou nem ler porque está bem invertido aqui. Boa noite, boa noite, galera. Muito bom estar com vocês. Vamos passar alguns avisos aqui e aí está invertido. Olha que legal. Não sei se vocês conseguem ler invertido. Ah, é bom ler invertido porque você treina o outro lado do seu cérebro e aí você aprende melhor. Besteira, gente. Vamos ser sinceros? Isso é tremendo uma besteira. Vou falar porque é uma besteira, mas daqui a pouco, não agora. Aviso do dia 23 de outubro de 2017, hoje. Cursos extensivos. Nós vamos lançar no Psicologia Nova entre hoje e amanhã uma série de cursos extensivos. Ah, professor, estou estudando para a Prefeitura de Pindamonhangaba. Está aqui o meu edital. Eu recebo isso quase todo dia. Tem muito concurso de prefeitura bacana. O que eu vou fazer? Vou disponibilizar uma série de 20 cursos, claro que com um preço bem menor. Ética, Psicologia Hospitalar, Saúde, Psicologia Jurídica, para você comprar de forma isolada. E você vai montando o seu próprio curso e vai estudando no seu ritmo. Ah, estudei tudo, professor, no seu site Psicologia Jurídica. Ótimo. Vai para a Psicologia Organizacional e você compra e vai ter um outro tempo de acesso e tal. Você estuda no seu ritmo. Entre hoje e amanhã nós vamos lançar 20, 30 cursos para vocês. Perfeito? Vou parar de falar de concurso porque eu me apaixono. Prefeitura de Divinópolis. É essa ali que é da IBFC. Essa que é da IBFC. Eu ainda estou analisando, viu? Grupos regionais do WhatsApp. Então nós criamos para todos os estados do Brasil. Logo, logo eu passo nos nossos grupos a lista. Então, ah, poxa, sei lá, Rio de Janeiro. Quem quer estudar aqui para concurso do Rio de Janeiro? Quem quer ficar informado de verdade? Quem quer saber o que está acontecendo, quem não está acontecendo? Beleza. Entra no grupo. Eu vou disponibilizar isso no nosso Facebook, nos nossos grupos do WhatsApp e no nosso grupo do YouTube. Está certo? Grupo, perdão, do Google. Vamos lá? Próxima tela. Eu tenho alunos de vários níveis. Aqueles alunos que não estão afinados com o nosso senso de humor, com o nosso método de pensamento. E aqueles que já me completam. Antes de eu falar, tem grupo do Maranhão sim. Tem aquela galera que antes de eu falar qualquer coisa, o aluno já diz. Não, professor, não fale não. Fica quieto. Ou então, professor, é por esse caminho. O meu problema é esse. Eu já olho nos olhos de alguns alunos e consigo perceber isso. Então temos diferentes níveis. Eu tenho que falar disso aqui primeiro, antes de qualquer coisa. Quem já está com apresentação sabe do que eu vou falar. Para não ter nenhum problema aí depois de aluno sair daqui torcendo o nariz. E tem grupo de Pernambuco também. Gente, eu não sou herói de absolutamente ninguém. No máximo, o anti-herói. Aquele cara lá que faz tudo errado e faz a coisa dar certo. Certo? Não sou exemplo de absolutamente nada, nem de moral, nem de comportamento, absolutamente nada. Vamos deixar isso bastante claro. Então vou cometer erros, vou falar besteira, falo, sim. Eu tenho um problema chamado natureza humana. E isso é normal. Tem grupo de Ceará, tem de todos os estados, gente. Acho que tem um, só que eu não criei, mas devo criar hoje à noite. Vou ler o slide aqui para vocês porque está ao contrário. O professor não se ligou disso. Sim, nós somos diferentes. Temos vários tipos de memória. Então nós vamos, com o nosso método de pedreiro, nós vamos separar com a colher de pedreiro aqui, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Tem mais um bocado. Eu fiz um trabalho, fiz um artigo sobre isso, eu sei. Mas vamos simplificar, vamos simplificar. Memória de curto prazo, longo prazo, acabou. Ah, procedimental e tal, e tal, e tal. A gente trabalha isso em dalga lá rondo. Joia? As memórias variam de pessoa para pessoa. Então nós temos 88 pessoas. Uau! 88 pessoas aqui, gente. Quase chegando a 100. Nossa, a meta é sempre chegar a 100. Depois eu não duplico, não. Chegar a 100. Ah, que legal. Te acompanho desde o Estratégia do Concurso e acho ótimo. Que legal. Massa. Gostei. Muito obrigado. Marcele é legal. Tem grupo do Espírito Santo? Tem, gente. Tem. Vocês têm que me adicionar e eu adiciono vocês, viu? Tem uma figura nodal aqui da gestão. As memórias vão variar de pessoa para pessoa e a capacidade da memória vai variar ao longo da vida. Ah, professor, eu tenho um déficit de atenção. Ok. Vai ter que trabalhar de uma forma diferente. No coach a gente faz isso. No aqua coach nós trabalhamos com isso. Professora, eu tenho muita idade. Isso não é problema. A memória não tem tanta relação direta no estudo para concurso com relação a isso. A gente pode depois fazer uma live só tratando de memória. Deixa eu ver o horário aqui. Mais um minutinho falando sobre isso. Professor, eu tenho Alzheimer. Ok. Aí você tem um problema. Você tem um problema sério. Não adianta dizer que dá para resolver isso aí com um coach. Não dá. Não dá. O coach tem limitações, obviamente. Não faz milagre. Ok? Mas eu tenho uma estruturação de memória diferente da de vocês. Não é nem melhor nem pior. É diferente. Se eu sei utilizar, se eu me conheço primeiro, se eu sei utilizar isso bem e encaixo com essas técnicas de memorização através de uma filosofia, uma estratégia adequada, a tendência é que eu logre bons resultados. Perfeito? Agora, se eu pego uma coisa, um enlatadozinho básico. Ó, você tem que estudar desse jeito, desse jeito. A tendência é que isso não funcione tão bem. Perfeito? E esqueçam essa história de estilo de estudo. Tá? Vamos estudar. Primeira coisa, gente, técnicas de memorização, não é? Mas deixa-me ser bastante coerente aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ler, vamos ver? Nós temos que diferenciar memória de atenção. Muita gente tem problema de memória, muita gente tem problema de atenção. Muita gente tem problema nos dois. O nosso ato de estudar, ele não está mais desenvolvendo a memória de longo prazo. E não está mais utilizando uma atenção concentrada. Tá? Como é que você quer estudar? Se você não abre caminho para a sua memória de longo prazo, e principalmente se você não ativa a sua atenção concentrada, você não vai estudar, meu querido. Você quer saber? Bora fazer. Vamos fazer algumas perguntas básicas aqui para ver se vocês estão estudando. Aliás, estão diferenciando bem a atenção de memória. Você consegue escrever tudo o que você fez hoje? Me fala de umas cinco atividades. Isso tem que ser rápido. Ah, professor, eu acordei e fiz tal coisa. Se você já parou, provavelmente você passou o seu dia inteiro no automático. Ok? Nós não funcionamos para trabalharmos com a memória concentrada o tempo todo. Perdão, com a atenção concentrada o tempo todo. É aquela atenção focal, que pega uma informação em profundidade. É aquela atenção, minha gente, que nós utilizamos na hora que nós estamos estudando. Estou lá com uma apostila do professor Alisson para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Estou lá estudando. A Ana Lúcia lembra. A Ana Lúcia lembra de tudo. Lembra de tudo. Tudo mesmo. Tudo que você fez hoje. Pô, vocês estão bem. Estão melhores do que eu. Maravilha. Maravilha. Vocês estão conseguindo lembrar de verdade mesmo? Por quê? Por que eu falo dessa história da atenção concentrada? Temos 87 pessoas. Três pessoas conseguem citar cinco coisas que fizeram durante o dia com facilidade. Isso é ótimo. Eu tenho essa dificuldade. Por quê? Eu penso um pouco. Pois é, Aline. Eu sou que nem você. Eu paro. Pô, será que foi hoje que eu fiz? Será que foi ontem que eu fiz? O que eu almocei hoje? Nós não funcionamos. Quase tudo. Ok. Não, eu fico muito, de verdade, coração aberto aí pra vocês. Fico muito feliz. Nós não funcionamos lembrando de tudo ao mesmo tempo. De todas as coisas que acontecem. Porque nossa memória, atenção concentrada, ela não vai estar ativa o tempo todo. Só que imagina o seguinte. Nessa era de TV, de celular, de multitasking o tempo todo, de trabalho, de preocupações. Quantas horas por dia nós estamos nos concentrando? Em quantas horas por dia? Qual que é o percentual de horas que nós usamos para utilizarmos a nossa atenção concentrada? É muito pouco. O tempo é muito pouco. Então, é uma academia. O cérebro precisa ir pra uma academia. Precisa ficar o tempo todo se concentrando. Precisa. Isso é natural. Precisa estar em contato com a matéria e precisa estar se concentrando. Isso é básico, gente. Perfeito? Segundo ponto. Começou a travar. Acho que é porque tem muita gente assistindo. Não sei. Espero que seja. Espero que seja. Então, se você não tem uma atenção concentrada, a coisa fica um pouquinho complicada. Perfeito? Eu conheço muita gente. Eu sei, gente. Está travando, mas eu tenho que continuar. Está travando de vez em quando. Beleza. Eu espero que vocês entendam. É um Instagram. Não é com professor, não. A conexão aqui é fantástica. Eu acho. Porque quando não é... Eu tenho um monitor aqui do lado que me apita. Gente, quando você alugou uma cabine de estudo, você comprou os melhores livros, os melhores cursos, está lá o professor na tela falando o tempo todo, falando máquina mortífera, falando um bocado de besteira. E aí você esqueceu de levar o cérebro para estudar. É complicado. É bastante complicado. Eu tenho um slide que vai falar sobre isso daqui a pouco. Diferenciou memória de atenção? Memória. Memória. É um armazenamento. A atenção é o foco que você dá para que essa informação entre. Ok? Nós não usamos o tipo de atenção correta enquanto nós estudamos. Nós não utilizamos. Gente, fora de brincadeira, 90% das vezes a gente teve uma experiência agora com uma franquia e aí cheio de aluno lá estudando e tal. 90% das vezes, Melanie Klein está pulando aqui do lado, viu? Vocês não se assustem não. Perceba que isso é um exercício na prática. Pois é. Vocês estão ouvindo, miado? 90% das vezes eu encontro alunos desesperados, assim, chateados. Caramba, eu não consigo estudar porque chega na hora, a atenção está fragmentada. Então, se sua atenção está fragmentada, você não consegue ter uma, digamos, uma redução fenomenológica. Você pensa em tudo, menos no estudo. Você está lá com o livro na sua frente e o pensamento voa. O pensamento voa. Se é, vamos pensar o seguinte, se é um músculo que tem que ser treinado, se a atenção concentrada tem que ser treinada, peraí, Rod Stewart acabou de começar a tocar aqui. Se a atenção concentrada precisa ser treinada todo dia, peraí, gente, vamos fazer isso de verdade para não passar vergonha, né? Vamos estudar de verdade tendo um foco. Então, entrou naquele momento de estudo, você tem que entrar na frequência do estudo. A gente sempre fala disso aqui. A forma de pensar tem que ser alterada para que você consiga se concentrar. Por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, não importa o que está acontecendo lá fora, o mundo lá fora pode cair. Então, fale menos e faça mais, ok? Nós não utilizamos, de fato, essa memória, essa atenção adequada enquanto nós estudamos. E tem mais, se nós utilizamos uma memória fragmentada, por isso que eu perguntei para vocês, será que vocês conseguem lembrar, sim, coisas que vocês fizeram, assim, mas com qualidade mesmo, com riqueza? Significa que vocês estão tendo uma chance maior do que as pessoas que estão do meu lado, que não conseguem lembrar. A coisa está tão fragmentada que a memória de longo prazo, ela acaba não se consolidando, perfeito? O primeiro caminho para você ter uma boa técnica de memorização é a atenção. É uma porteira aberta. Se não tem atenção, meu querido, se você não está disposto a fazer isso, e olha, estudar é uma coisa ativa. Se você não está disposto a estudar de forma ativa, desiste. De verdade, de coração, você vai perder tempo de vida. Vai gastar dinheiro, esperança, mas não dá. Não dá. O primeiro caminho é esse, é a parte da atenção. Está invertido, mas eu vou ler para vocês. Que pena, mas está tão bonitinho aqui. Olha só. Como você quer aprender mais, memorizar mais, se você ainda não ligou a sua atenção concentrada e abriu o caminho para a sua memória de longo prazo? Fica um pouco complicado. Faz sentido, faz. E amanhã você não pode esquecer disso, não. Invista na sua memória de longo prazo. Invista também na sua atenção concentrada. O horário faz muita diferença. Para mim, à noite, minha atenção é muito melhor. Comigo é seis da manhã. Cinco, seis da manhã. E eu levantei as técnicas para apresentar para vocês. Vocês vão ver que são técnicas muito rápidas, muito rápidas. E tem um segredo aqui. A pergunta que eu começo a fazer é... O que todas as técnicas têm em comum? Gente, eu já paguei para curso memorização horrores. Horrores. Próximo de mil reais aí. E eu falo me sentindo envergonhado, porque eu fui trouxa. Mil reais aí para receber no final, aqui em Brasília, um evento de um cara que passou. E isso tem que ficar bastante claro para um concurso bem grande. Sem concorrência ele passou. Não vou dizer para que vaga que ele passou, né? Porque, enfim. Tem que ser um pouquinho politicamente correto, professor. Passou e tal. E aí só tinham duas pessoas concorrendo. Ele passou. Eram duas vagas. Passou. E aí no final do curso ele nos apresenta um rolo de papel higiênico. E eu, a cara lá no chão. Caraca, paguei mil reais para ficar ouvindo propaganda. O cara falando de Deus. Falando de tudo que vocês imaginarem. Da natureza, das filhas. Tudo que vocês imaginarem. Menos de estudo. Daí no final ele mostra o papel higiênico e diz. Olha, a melhor técnica de estudo que eu criei. Porque a galera gosta de botar o próprio nome, né? A galera gosta de dizer. Ah, eu fiz isso, eu fiz. É normal isso na academia. Ele pegou um rolo de papel higiênico e disse. Olha, cada questão errada que você não acertar e você achar importante. Você vai anotar nesse rolo de papel higiênico. Você vai anotar com o tempo. Você vai tirando a folhinha e tal. Beleza. Pegou em algum conto. Guardou. Com o tempo esse rolo vai demorar mais a ser gasto. Olha que coisa interessante. É uma técnica besta. Isso já existe. Só que ele transformou em uma coisa revolucionária. A ponto de lotar uma sala aí com 300 pessoas pagando bastante caro. E se eu passar isso pra vocês de graça? Vamos tentar passar aqui o máximo possível de técnicas de estudo de graça? Vamos lá. Eu acho que é o tipo de conhecimento que vale a pena ser compartilhado. O que todas essas técnicas vão ter em comum? Então, tem técnica troncha, tem técnica... Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa belezura. Essa daqui é a nossa Jade de biscoito, viu? Não é a Melanie Klein, não. Deixa eu botar ela pra passear um pouquinho, senão daqui a pouco ela toma conta. Ela gosta de câmera. Já tô avisando. Tá aqui do lado. O que todas essas técnicas têm em comum? Elas colocam o aluno... Colocam... Eu não queria... Um negócio pra fazer propaganda, acabou fazendo. Elas colocam o sujeito em contato com o estudo. Então, tem técnica tosca. Essa do papel higiênico é tosca. Tem um certo sentido. Perfeito? Mas que quando coloca o sujeito em contato com o estudo, já vai trazer resultados naturalmente. De verdade, gente, qualquer técnica tem o seu grau, nem que seja mínimo de eficácia. Eu já vi técnica da água, método pomodoro, eu só confundo com pomarola, enfim, pra mim é tudo molho isso daí. Tem N coisas. Então, muito cuidado. Qualquer técnica funciona, porque você tem que ficar em contato. E você tá lá, será que isso funciona, será que não funciona? Já era, meu amigo, você já tá estudando. É que nem fila de psicoterapia, você já vai melhorando, você vai se implicando no processo. Já é interventivo. Perfeito? Então, eu já vi técnica de um renomado cara aí que tem uma propaganda tosca. Ah, e tal, campeão de memória, nunca passou em concurso, nunca passou em concurso. E eu acho que isso é necessário pra ser honesto. Então, quando você ensina a técnica de estudo, você não pode falar só da técnica pra uma área, pra um conteúdo. Não adianta, porque concurso, gente, é coisa pra caramba. É muita informação. Daí ele falou, olha, vamos decorar algumas informações, sei lá. E aí, os exemplos são sempre os mesmos. Se o seu professor de técnicas de estudo só fala do limpe, só fala de algumas coisas da constituição, talvez um pouco português, o cara é incompetente. De verdade. Eu já fiz curso com professor assim. Aí, quando o professor começa a falar, ah, porque no limpe é assim e tal. Ele nunca estudou pra concurso. Ele pegou a coisa com piada e colado. E aí, eu vi essa técnica, ah, você associa com os dedos da mão. Ah, meu dedo, isso é uma coisa tosca. Gente, funciona. De coração, eu posso falar isso. Funciona. Por quê? Porque você fica em... É, eu imagino. Você sabe de quem eu tô falando. Todo mundo sabe. Pior é aquele outro que fala em técnicas de memorização através de uma garrafa de Coca-Cola Diet. Que aí no meu canal, vira e mexe, acaba aparecendo. E aí, quem passou foi o irmão dele. Não tem nada a ver. Mas o cara é um marqueteiro, um picareta, né? Cá pra nós. Mas marqueteiro. Enfim, voltando pra cá. Vamos fazer isso rápido. Qualquer técnica funciona porque você vai entrar em contato. Mas tem técnica que funciona mais do que funciona menos. O que eu quero que vocês prestem muita atenção é... Nós vamos listar aqui um milhão de técnicas. Vocês têm que experimentar. Vocês têm que testar. Por quê? Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar. Esse da Coca fala... Fala sério, é. Foi o irmão dele que passou. Eu passei por essa situação. Pô, mapa mental, que besteira isso. Não serve pra nada. Eu sou apaixonado hoje em dia. Mas louco. Cada ano que passa, eu fico mais louco, fascinado por isso. Funciona comigo. Recomendo pros meus coaches. As meninas trabalham comigo. As nossas coaches do Acu. Recomendam também. Nem todo mundo se dá com isso. Perfeito. Não dá pra empurrar a água lá abaixo, não. Mas comigo funciona. Eu vou mostrar daqui a pouco uma técnica revolucionária. Que vai mudar a sua vida. Que vai fazer com que você consiga aprender 167% mais do que... Não, gente. Brincadeira. Vou mostrar uma técnica que eu criei e que funciona. Pra mim. Tá? Funciona com as pessoas que eu acompanho também. E talvez funcione com vocês. Perfeito? O que todas essas técnicas têm em comum? Elas são técnicas ativas. Então, é aquela coisa. Você não tá comprando um remédiozinho. Não tá comprando um remédiozinho. Toma e melhora. Não, nada disso. Você tá se expondo pra situação. E aí, o segundo ponto. Você tá entrando em contato. Então, entre em contato. E faça isso de forma ativa. Se preocupe com você. Pois é. A galera falando mapas mentais comigo não dá. Depende muito do caso. Não consigo usar mapas mentais. Ficam todos iguais. E confundo tudo. Renata, não tem como ficar tudo igual não. Conheço você, mulher. Eu acho que talvez aí alguma coisa tenha que mudar. Não sei. Eu defendo. Eu gosto muito. Tem auto-explicação que é uma técnica. Vamos lá. Vamos falar das técnicas. Minha sugestão. Minha sugestão. Quero que vocês pensem nesse labirinto. Aqui não ficou. Tá invertido ou não. Tanto faz. Eu quero que vocês considerem a seguinte situação. É. Tem que se identificar com a técnica. E principalmente. Vocês naturalmente vão utilizar várias. Cinco. Seis. Sete. Isso nos leva para o próximo slide. Nós vamos pegar mais ou menos uma engrenagem. Não há uma roda única. Não tem uma roda única aqui. Então, pô. Eu. Professor Alisson. Eu uso o mapa mental. Uso. Uso sim. Eu gosto da auto-explicação. Gosto também. Faço a revisão. Mas como que eu faço a revisão? Resolvendo questão. É outra técnica de memorização. Esse processo de recuperação constante. É uma técnica de memorização também. Perfeito? Eu aprendo pelo erro. Em alguns assuntos, eu prefiro primeiro ir para a questão e errar para depois ir para o conteúdo. Então, gente. Não pensem que vocês vão utilizar uma técnica. Ao longo do processo de aprendizagem de vocês, vocês vão utilizar três, quatro, cinco, seis. Vocês vão experimentar algumas que não vão dar certo com vocês. E aí, vocês vão encontrar outras que, nossa, essa aqui é promissora. E vão investir mais. Vocês têm que ter essa plasticidade para mudar. Perfeito? Eu uso estratégias diferentes para cada matéria. Hugo, maravilha, meu querido. Você falou uma coisa importante. Na hora da prova de português, você é cobrado. Você recupera a informação para quê? Ora, para mostrar uma habilidade que você tem, uma competência que você tem. De aplicar um conceito que você aprendeu. Numa prova de constituição da FCC, Direito Constitucional, a habilidade é outra. Não é aplicação de conceito. Não. Lá em português tem aplicação de conceito. Aqui, de Direito Constitucional, você vai trabalhar com o quê? Com a identificação de uma função. A identificação de algo que está ali, que está copiado ou colado. Em outras matérias, você vai trabalhar com sentido. Em outras, o raciocínio, a dedução. Vai trabalhar com heurísticas. Gente, são tantas matérias diferentes. Matérias da área exata, por exemplo, repetição de fórmula. Que você não pode utilizar uma estratégia só. Isso é inconcebível. A estratégia que você aprendeu na faculdade, para todas as provas, todas as disciplinas, estudar de véspera, tirar checos do caderno da menina mais inteligente da sala. Eu utilizei muito isso. Aliás, um grande abraço. Camomila, não sei se você está aí nos assistindo. Eu fiz muito disso. Passei, deu certo. Para concurso é inútil. É burrice. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. Vocês vão organizar uma matriz de técnicas. Vocês não vão utilizar uma técnica só. Então, tem aqui uma matriz. E aí, vocês vão identificar. Pô, eu sou melhor nisso? Desse jeito? Eu domino mais essa técnica e ela tem mais resultado para mim. Eu não estou falando de estilo de aprendizagem. Isso é besteira. Eu já falei. Mas eu domino mais essa técnica e ela funciona mais para mim. Perfeito? Bem rápido aqui. Fatores indiretos que melhoram a sua memória. Então, nós poderíamos falar tomar banho, acordar cedo, ter rotina. Eu só consegui separar dois fatores que têm pesquisas comprovadas. Gente, eu pesquiso isso sempre. Argumento de autoridade. Você aceita ou não, tá? Eu só encontrei duas coisas que influenciam a memória. De verdade. Olha só. Quem é que é de Brasília aqui? Levanta a mão. Vocês estão com calor também ou sou só eu? Está terrível. Está uma chaleira isso aqui. Primeira coisa. Durma bem, miserável. Está invertido. Não deu para ver. Sem acordar várias vezes ou com hora insuficiente de sono. Qualidade do sono necessária para consolidar informações. Tem uma técnica que diz, olha, você aprendeu uma coisa nova, dorme 15 minutos. Dorme 15 minutos. Eu não sei se é verdade. Eu não encontrei nenhuma referência lógica para isso. Quando eu estou na dúvida, eu vou lá na PubMed. E dois, melhora a sua alimentação. Por quê? É besteira isso? Não. Isso é sério. Nos dois casos, minha gente, vocês têm que oxigenar o cérebro de vocês. Ah, vou tomar café, gico, biloba e não sei o quê. Oxigena? Deixa o cérebro que você tem aí um atleta. Eu preciso dar as coisas com uma lógica sequencial. Coisas fragmentadas me matam. Bárbara, a gente vai começar justamente pelo contrário. Nós vamos trabalhar primeiro com uma técnica de chunking. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma técnica americana no Brasil. Ainda não vi ser... Chegamos a 100 pessoas. Caímos para 98. Tem problema, já alcançamos a meta. Primeira técnica, chunking. Aqui, ó. Quem não tem, ainda o PDF. Depois entra em contato comigo pelo WhatsApp, que eu compartilho. Não tem bronca, não. Quem tem, vai acompanhando. Qual que é a ideia aqui? É uma técnica que é muito, muito utilizada para conhecimentos mais amplos. Eu estou estudando, por exemplo, conhecimentos narrativos, conhecimentos técnicos. Estou estudando, sei lá, o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu começo a quebrar a informação em pedaços pequenos. O chunking significa quebrar a informação em pedaços pequenos. Estou estudando lá. Mandei, 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 Renata. Estou estudando lá, sei lá. Algo como, por exemplo, o papel do Conselho Tutelar no Estatuto da Criança e Adolescente. Beleza. Espera aí. Primeiro eu vou pensar só no papel. Quais são as competências? Depois eu vou estudar só o que ele faz, aliás, o que o juiz faz que o Conselho Tutelar não faz. Vou estudar Direito Administrativo, então. Pego um assunto X, eu começo a dividir em pequenas partes. Então eu saio do geral e vou para as partes. Meu foco maior é nas partes. É uma estratégia possível. Eu não funciono assim. Tem gente que vai só para as partes cada vez menores e consegue. Vamos imaginar aqui uma sequência. Temos um assunto que nós destrinchamos em 20 pedaços. Tem gente que pega só esses 20 pedaços e na hora consegue entender o que está acontecendo. Eu, professor Alisson Barbos, não consigo. Mas essa é a nossa primeira técnica. Segunda método. Não sei se vocês já ouviram falar dessa metodologia. Método de Lossi. Vocês já ouviram falar? Lossi. O que é isso, professor? É um método imaginativo onde você desenha na sua cabeça uma casa. Nessa casa, é de verdade. De verdade. Você pensa em quartos e salas. Estou pensando no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa! Naquele quarto dali, eu tenho o Ministério Público. Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquele quarto tem o Ministério Público. Eu imagino que ele é um personagem, é uma pessoa. Como que ele se comporta? Quais são as suas atribuições? Quando ele vai para outro quarto, quando ele vai para outro quarto, o quarto dos pais, por exemplo, o que ele pode oferecer? Quando ele vai para o quarto do menor infrator, o que ele pode oferecer? Errar medidas protetivas e tal, medidas sócio-educativas. É o método Lossi. Você imagina. É, parece com o Palácio da Memória. Você imagina. Você personifica cada um dos atores. Sei lá, dentro da Constituição. Está estudando a parte da saúde. Ok? Quem tem que garantir a saúde da criança ou adolescente aí? Já imaginou isso? É a história do Palácio da Memória. É o método de Lossi. Tem que, sei lá, uns 50 anos esse método. E a galera... Ah, é uma coisa nova. Não é. Não é. Você personifica, dá atribuições. Imagina a relação desses personagens. Funciona? Funciona. Como eu disse, todo método funciona. Uns mais, outros menos. Depende muito da pessoa. O problema é, você precisa de um bom tempo para isso. A vantagem é, uma vez que você entendeu a relação natureza, ah, tal pessoa de tal quarto, tal autor aqui desse quarto aqui que eu personifiquei, manda em fulano de tal, ou obedece, ou custa tanto, ou de seis, seis meses e faz tal. Uma vez que você faz isso... Ana Lúcia é um condomínio. Uma vez que você faz isso, você guarda melhor as informações. Exige muito treino, mas tem um bom resultado. Eu, eu não consigo utilizar. Por quê? Gasta muito tempo. Eu sou muito prático. Comigo, então, demora. Talvez eu utilize nos próximos concursos. Não sei. Mas eu sempre tento, tenho que falar. A ideia do Palácio da Memória. Terceira técnica, técnica GPG. Lembra que eu falei para vocês? Ah, tem gente que vai só na coisa lá, bem diminuta e tal, no chunking que a gente falou. Aquelas informações mais pequenininhas e tal, e aí consegue entender. Eu tenho essa dificuldade, não sei se é o caso de vocês. Eu tenho que toda hora sair do global para o parcial. O parcial é a partezinha mais sintetizada, a partezinha menor da informação. O global é a visão geral. Toda hora eu faço esse caminho. Toda hora eu tenho. Eu, Alisson, tenho que fazer esse caminho. Não sei se é o caso de vocês, mas a grande maioria da população, quando vai estudar para concurso, precisa necessariamente fazer isso. Ah, então comecei um dia novo. Tenho lá meu planejamento direitinho. E aí eu vou estudar uma matéria, sei lá. Fale uma matéria que vocês odeiam, sem ser psicologia. Listem uma matéria que vocês odeiam, para ver se a gente consegue trazer um pouco mais a realidade. Vocês para cá. Fala sua memória é muito eficaz. Solidifiquei muitos conhecimentos para a vida toda. Pois é, Vanessinha. Preciso de um bom treino, mas demora tempo. Você sabe, né, Vanessa? SUS. Mas no caso da Vanessa, você consegue consolidar mais informações a longo prazo. Vamos pegar a matéria de SUS. Está estudando lá SUS, por exemplo. Caramba, as atribuições do SUS na Constituição Federal. Falaram SUS aí, primeiro. As atribuições do SUS na Constituição Federal. Ótimo, tranquilo. Espera aí, é Constituição Federal. Aqui é o global. Eu tenho uma noção geral do que fala lá. Questão do financiamento, diretrizes, princípios. Espera aí, quais são as diretrizes, quais são os princípios? E aí nós vamos para o parcial. Entendeu lá o parcial, a partezinha menor da informação? Quais são as diretrizes e os princípios? Voltou para o geral. Então você tem que fazer esse passeio o tempo todo. Tá? Tem que fazer esse passeio o tempo todo. Ok? Essa é a técnica do GPG. Temos mais técnicas? Temos. Tem gente que gosta disso. Escrever no lugar de digitar. Está lá você assistindo uma aula. Um professor bacana. Deixa eu ver um professor legal que eu gosto. Tem um professor de Psicologia 9, bem legal. Não sei se vocês conhecem. Do Fregapan. Vocês achavam que eu ia falar do professor Alisson. Não, não falei não. Tem um professor Fregapan lá. O Léo Van Rout. Galera fera pra caramba. Você está lá estudando com eles. Uma das técnicas possíveis é, ao invés de você ficar digitando lá no computador, o cara está falando de você. Escreve. Escreve. Vai aumentar a probabilidade de você guardar a informação. Pouca gente sabe. Eu falei já isso algumas vezes aqui, mas eu já fui alfabetizador. Eu percebia. Escrever é vida. Eu só aprendo assim. Pois é. E aí nós temos relatos. O bom é que vocês vão falando. Ah, comigo funciona. Comigo funciona. Vocês estão vendo que não tem ninguém que vai dizer. Comigo funciona tudo. Não, não tem. A gente vai experimentando. Gente. Gente. Quando eu era alfabetizador, eu ficava desesperado. Então, dava a segunda semana. Trabalhava com o método Paulo Freire. Fantástico. Bacana pra caramba. E aí eu ficava desesperado. Pô, o meu aluno não está aprendendo. Trabalhava com alfabetização de adultos. Meu aluno não está aprendendo. O que está acontecendo? Não teve progresso nenhum. Todo dia a gente fazia uma avaliação. Entrava na sala, tinha chamada e avaliação. Paulo Freire não falou isso não, mas eu fazia porque eu queria resultado. Já desde aquela época. E aí eu pensei. Pô, eles estão só copiando do quadro. Então tem muita gente que faz isso. Está assistindo uma videoaula, por exemplo. E aí está escrevendo. A informação está saindo da videoaula para o caderno. Essa técnica vai ter esse risco. Se você está, sei lá, assistindo uma videoaula e digitando direto, não está passando pela sua cabeça, está perdendo tempo. Então toma muito cuidado. O que eu sugiro? Você quer verificar se você está aprendendo? Assiste pequenos blocos. Assiste pequenos blocos. Escreve depois de assistir a aula. 10 minutos. Assistiu a aula. Depois, ok. Guardei a informação na memória de curto prazo. Passa para o papel e começa a escrever. Tende a funcionar mais no médio e longo prazo. Porque aí você vai notar que tal coisa eu não peguei direito. Caramba! Percebi. Aí você volta lá na videoaula. Perfeito? Isso vai verificar a integridade da informação. 10 minutos. 5 minutos. Se você se cansa demais. 5 minutos para recuperar a informação. Gente, na prova vocês vão recuperar a informação. Quantas vezes vocês recuperam a informação? No máximo, resolvendo questão. Então toma muito cuidado. A informação não pode passar direto da sua cabeça para o seu mapa mental. Desculpe. Do professor para o seu mapa mental. Ou do professor lá para o seu caderno. Senão é o seu caderno que vai ter que fazer a prova e não você. Então tem que ter alguns mecanismos de validação. Acrônimos. É aquela história velha do LIMP. Nós trabalhamos com MIT. Com o DEI. Nós trabalhamos com vários acrônimos na área da psicologia. Eu falo isso que a gente trabalha. Trabalhamos com poucos. É verdade. Mas ajuda um pouco a guardar as informações. Ok? É bom. É. Mas trabalhar com acrônimo. A primeira letra que forma lá uma frase. Não sei o que. Parece legal. Parece interessante. Tem um cursinho aqui em Brasília que abriu só para ensinar macete. Mas, gente, de boa. Vamos imaginar a pirâmide. Vamos imaginar a pirâmide. A galera lá em cima da pirâmide. Está estudando por macete? Não está. Essa galera tomou vergonha na cara e estudou de verdade. Ajuda. Macete ajuda. Em um caso ou outro. Agora, aquele aluno preguiçoso, sem vergonha. Aquele aluno cabaço mesmo. Está. Pô, macete, não sei o que. Eu quero da maneira mais... Não vai passar. Nunca. Nunca. Não dá. Não dá. Porque a matéria é gigante. E aí, tem alguns conteúdos. Como eu disse antes. Você tem que estudar. Você tem que ativamente estar ali. Faz muito acrônimo. Você esquece. É verdade. Acontece. Você chega na hora da prova. O que significa o maldito acrônimo? Eu esqueci. Acontece. A banca lazarenta bota a letra A lá. Algo errado. Mas você leu o acrônimo. Lascou. Já era. Então, tem que ser um método ativo. Acrônimo funciona para algumas coisas. Para português, vá fazer acrônimo. Para psicologia, vá. Vá fazer isso. Daqui a 10 anos, a gente está junto ainda. Não dá. Não dá. Eu desejo que vocês passem. Tem um método que é o seguinte. Macete só usa nas legislações. Ajuda um pouco nas legislações. Se for poucos, eu concordo. O Hugo falou. Acrônimo só é funcional para mim. Se for pouco, se focado em um outro tópico. Concordo. Aqui. Tornar significativo. Gente, é a coisa mais bonita do mundo. Eu acho. Eu, professor Alisson Barros, tenho aqui uma crítica. Eu acho uma das coisas mais difíceis do mundo. Mais etérea. Sabe? Ensacar vento. Ensacar fumaça. É tornar significativo. Eu sempre falo para os meus alunos. Isso aqui é importante. Por quê? Porque vai cair na sua prova. Então, já é significativo o suficiente. Mas vai ter professor. Vai ter coach. Vai ter gente que estuda memória. E, né? Que vai dizer. Olha, você tem que girar o dedo para um lado e para o outro. Porque aí você melhora a sua memória. Vai ter gente que vai defender o seguinte. A informação para o concurso. Toda informação tem que se tornar significativa. Não dá. Não dá. Eu chego para o meu aluno e sou bem sincero e digo, olha, isso aqui você tem que copiar e colar. Na hora da prova cai copiado e colado. Não tem como tornar significativo. Primeiro, porque não faz sentido. Segundo, porque se você for gastar tempo tornando tudo significativo, você vai viver para estudar para concurso. Ok? E terceiro, tem muita coisa significativa que a gente esquece. Então, é melhor você trabalhar isso por uma outra perspectiva. O que é a técnica de tornar significativo? É você fazer associações mentais, buscando entender o raciocínio e criando uma raiz para isso. Ou seja, em outras palavras, é tornar a situação de fato relevante para você. É impossível tornar de juros significativo. Pois é, Hugo, eu também concordo com você. Não é mais fácil pegar uma tabelinha, sei lá, um mapa mental ou a ficha de alguém e tal e estudar por isso. É mais fácil. Resolver questão? Não dá. Na minha opinião, é um erro, mas tem propaganda hoje em dia na internet falando sobre isso. Olha o que eu pesquei aqui. Essa aqui é a Melanie Klein. Dá tchau para eles, Melanie. Ela vai derrubar o refletor que está aqui. Então, muito cuidado com essa história de tornar significativo e tal. Dificilmente uma banca gosta disso. Outra técnica bem besta, mas vocês fazem. É besta, viu? Mas tem gente que só faz isso. Lembra que eu falei de uma matriz? Aí tem gente que só faz isso. Ler mais de uma vez. Estou estudando. Estou. Já li isso aqui duas vezes. Mas, meus parabéns. Professor, quantas vezes eu tenho que ler para tornar essa informação constante? Quantas vezes der? 20, 30, 40. Não é uma coisa passiva. Não adianta. Então, ler mais de uma vez é possível. É possível. Outra técnica. Gente, se a luz cair... Se a luz cair, vocês já sabem o que foi. Tem uma gata em cima do refletor. Ensinar um amigo. Também é uma estratégia bacana. Mesmo que seja um amigo imaginário. Você verifica a consistência da informação. Tá lá. Pô, fiz mapa mental. Fiz o resumo. Fiz uma ficha. Um flashcard. Nós vamos ver daqui a pouco o que é. E aí eu estou ensinando a informação. Chega na hora. Meu Deus do céu. Não deu certo. É isso. Na hora da prova, você vai recuperar a informação. Então, verifica. Ensina um amigo. Faz uma técnica que nós vamos falar daqui a pouco. Enfim. Dá para fazer N coisas, gente. Mas, evoca essa informação. Coloca para fora. Só resolver questão te ajuda a se preparar para conteúdos cobrados no passado. Só resolver questão te ajuda a se preparar para questões já aplicadas. Não para conteúdos novos. Então, muito cuidado. Eu ensino a minha esposa, tadinha, só falo do concurso com ela. Pois é, coitada. Coitada. Ela é sua coach, viu? Primeiro salário é dela. Em casal, pode. Daí, gente. É preciso ter técnicas de recuperação de informação. Essa história de ensinar para uma pessoa ajuda bastante. Aí você nota. Põe ensinar errado. Teve uma coach minha. Engraçado isso. Tem quase um ano. Eu lembro ainda dessa situação. Pedi para ela. Olha, temos uma hora aqui de encontro. Encontro via Skype. Eu quero que você... Eu quero que você agora me fale tudo que... Ela tinha um nível muito baixo de português. Hoje em dia está acertando quase 10 de 10. Fantástico. Eu quero que você fale para mim tudo que você sabe sobre acentuação gráfica. Gente, em 3 minutos ela explicou. E ela mesma percebeu. Caramba. Eu achei que eu sabia. Porque eu sempre falo isso nas nossas aulas. Tem uma frase que eu sempre digo o seguinte. Não é pelo fato de você conseguir enxergar o mundo pelos olhos de uma pessoa, de um autor, de um filósofo, de um político, de um apresentador de TV e de um professor que o que ele está falando é verdade. E não é pelo fato de você entender o raciocínio de um professor, de uma aula, de um livro, que você guardou a informação. Quando essa coach minha me explicou em 3 minutos tudo que ela sabia sobre acentuação gráfica, ela percebeu. Opa! Eu estava me concentrando em entender, não em guardar a informação. Eu estava entendendo o raciocínio. Eu conseguia aplicar, resolvia a questão, mas não me preocupei em guardar a informação. Quando foi recuperar, não tinha nada. Não estava sobrando nada. Então, vocês têm que ter naquela engrenagem, naquela matriz que eu montei para vocês, algumas técnicas de recuperação de informação. Todo dia. Todo dia vocês têm que recuperar. Não é só revisar, viu? Ah, vou revisar só lendo. Recupera a informação. A gente trabalha muito isso no coach. Então, é ensinar um amigo. Eu acho que é uma das técnicas mais importantes que tem. Para matérias como raciocínio lógico, ou até informática, repetir o cálculo pelo menos 3 vezes durante 4 dias. Ah, caramba! Agora eu aprendi a fazer, sei lá, uma tabela lógica. Eu fecho os olhos e eu consigo fazer. 4 dias. 4 dias. Durante 4 dias você vai repetir isso. Perfeito? Durante 4 dias você vai recuperar essa informação. E depois comece a recuperar aí com um espaço maior. Não tem problema não. De boa. Mas mantenha esse ritmo. Ah, professor, você criou o hábito depois de 21 dias. As pesquisas indicam. Eu não sei que pesquisa é essa, porque eu procurei, eu não encontrei isso. Isso é peça de marketing. Cuidado. 4 dias. Beleza. Depois, em um mês, você recupera de novo. Depois, em dois meses... Funciona. Funciona. Então, cuidado com o que a galera diz que é científico, né? Fazer e escutar gravações. Ah, eu tinha uma coach que dizia o seguinte. Professor, eu faço a gravação, mas depois eu vou ouvir e eu não tenho paciência. Tem? Vai ter paciência. Espera uma semana, duas. Ah, professor, eu não gosto de ouvir a minha voz. Isso é um problema teu. Tá? Vai tratar na terapia. Mas faça. Ajuda. De verdade. Essa história de fazer e escutar gravações é interessante. Vocês podem até não acreditar nisso. Alguém já fez isso aqui? Mas para informações, na minha opinião, tá? Aqui é tudo muito empírico. Na minha modesta opinião, haja tempo para essa repetição. Você tem que ter um intervalo. Então, faz uma coisa muito sintética. Na minha modesta opinião, isso vai funcionar muito para fatos históricos, para matérias que necessitam de um raciocínio um pouco maior, uma lógica de argumentação, para você entender onde é que a coisa chegou. Perfeito? Grava que tipo de informação? Justamente essa. Fluxo de informação. Então, estava falando da história dos testes psicológicos. Ah, começou assim, depois foi para cá, tal, tal. É uma fofoca. É mais fácil guardar. Na minha opinião, tem gente que utiliza mais para guardar termos técnicos e faz pergunta e resposta. Fluxo de tal, quais são os tipos de liderança transformacionais? Como é que a gente pode classificar tal? Legislação? Tranquilo, pode utilizar também. Eu distraio, fico igual papagaio, tenho que prestar atenção. Pois é, Renato. Então, já sabe que não dá. Com algumas pessoas, não dá. Tem gente que vai falar, olha, grifa o texto. Grifa o texto. Aí tem aquela galera com a tinta suvinil, grifa tudo, né? Grifa pouco. Minha opinião. Então, você vai grifar somente as palavras, no máximo expressões, que você tenha dificuldade em guardar. Está lá com o seu livro, abre o livro, um capítulo de 30 páginas, vamos supor. Grifa o mínimo possível. Terminou de ler? Escreveu. Leu a segunda vez, a terceira vez. Terminou de ler? Fecha o capítulo. Fecha os olhos. Recupera a informação na sua cabeça. Não consigo recuperar? Abre o livro. Será que você consegue recuperar a informação pelos itens grifados? Ah, professor, eu tenho que grifar tudo. Você tem um problema se você grifar tudo. Porque você acha que está estudando e não está. Cuidado. Você está sustentando a tinta suvinil. Tem gente, eu vi essa técnica na internet, tem gente que faz isso. Não grifa o texto. É outra técnica também. Está valendo, está. Algumas são melhores, outras não. Certo? Mas tem gente que não grifa o texto. Justamente para se obrigar a reconstruir a informação. Olha que o compromisso é outro. Reconstruir a informação sem a ajuda de mnemônicos. Então, ele olha para o texto e... Caramba, eu lembro que fala tal coisa, tal coisa. Aí abre o texto e consegue localizar. Nesse tipo de técnica, você estimula mais uma memória fotográfica. Até porque a gente não lembra o que grifou, né? Mas nesse tipo de técnica, você estimula mais uma memória fotográfica. Chega na hora da prova, você tem mais chance de lembrar da página do texto. Perfeito? Quem quiser começar a utilizar, experimente. Experimente aí um mês, por exemplo. Uma matéria, sei lá, direita administrativa, só dessa forma. Pois é, a gente estuda muito errado. Era quem falou, percebi que está estudando errado. A gente estuda muito errado. Muito, muito. Eu falo, eu estudo errado. Às vezes eu acho, pô, eu sei pra caramba. Estou ensinando o pessoal. Aí começa a estudar, aí volta aqueles vícios antigos. Eu tenho que parar. Caramba, não ficou nada. Somos humanos, viu? Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Fazer resumos do que entendeu. Tem gente que faz resumo na hora da aprendizagem. O que é terrível, é um erro. Faz o resumo do que você entendeu. Aquela história, assistiu 10 minutos de aula. Para, faz o resumo. Mais 10 minutos de aula. Para, faz o resumo. Leu um capítulo de livro, leu uma aula lá do Psicologia Nova. Para, faz o resumo direitinho. Mas nada de ficar transcrevendo. Se não, fica estranho. Eu tinha uma aluna, num curso da saúde que teve aqui em Brasília, que fazia o seguinte. Ela chegou pra mim e mostrou. Tivemos uma aula presencial. Primeiro curso presencial que eu tive aqui. Tive um trauma danado. Fazia tempo que eu não pegava uma turma presencial. E aí, ela chegou. Alisson, eu estudo por ficha. Falei, que legal, bacana. Mostra aí as fichas. Gente, ela trouxe dois sacos de supermercado, cheio de ficha. Mas eu estou fazendo tudo certo. Porque quando eu passei nesse concurso, e na época eu ainda fiquei com um pezinho um pouco atrás, hoje eu diria, olha, porque as fichas estudaram. Claro, você estava na hora da aula se preocupando com o método. Gente, o que importa é o fim. O compromisso é o fim. Não é com o método. Lindo, tudo bonito e tal. E tem gente que faz isso com post-it e tal. Tudo bonito. Não dá. Ela ainda deve ter as fichas lá. Aí todo mundo leva pra ficha. Eu queria uma ficha dessa e não sei o quê. Não dá. Quanto tempo pra saber se estou aprendendo mesmo? Martônio pergunta. Fantástica questão. Minha experiência é entre duas e três semanas. Separo uma matéria. Separo uma matéria. De preferência, direito administrativo. Certo? Na minha opinião, é um meio termo entre vários tipos de raciocínio. Pega direito administrativo. Pô, tenta fazer de um jeito. Tenta fazer de outro. Não está dando certo. Volta nisso. Se tiver tempo, claro. Tá? Está resolvendo questão? A informação está chegando? Você consegue lembrar de uma forma diferente? Generaliza para as outras áreas. Minha recomendação. Então, fazer resumo do que entendeu. Diário de erros. Lembra aquela história do papel higiênico? É um diário de erros. Funciona. Eu esqueço de mais do que estudo. Provavelmente você utiliza estratégias erradas de estudo. É, provavelmente. Talvez tenha algum problema de memória. Eu acho que não. Eu produzi fichas, mapas e resumos à mão. Mas, para mim, é o processo de escrever que me ajuda a memorizar. Ótimo. Continua. Está funcionando. Continua. Diário de erros. Abre um caderno e vai anotando todas as questões que você faz. Questão do concurso, lá do site de questões de concurso, número tal, tal e tal. Acertei. Beleza. Fala de tal assunto de tal banca, da FCC. Tal banca. Sai esse quaderno. Errei tal questão. Alisson, cuidado com tal coisa, tal coisa, tal coisa. É um diário de erros. Isso é obrigatório, gente. Todos vocês têm que fazer diário de erros. Qual a melhor técnica para estudar português? Eu digo que funciona comigo. Resolver questão. Resolver questão. Aí eu vejo o comentário do professor, depois vou lá na teoria. Eu funciono mais com português no learning by doing. Você tem que testar o que funciona para você. Estou te dando essa autonomia. Olha, consultoria de graça aqui. Outra técnica. Repetição em voz alta. Você aprendeu alguma coisa para... Fecha o bendito do livro. Fecha o seu caderno. Não adianta repetir em voz alta lendo, gente. Não adianta. Repetição da leitura. Ler de novo. Então, leu aquilo uma vez. Da segunda vez, lê. Escrevendo, lê, anotando. Verdade, comigo consegui acertar mais questões de simulado a partir da terceira, quarta semana de estudo bem intensivo. No início errava muita questão. Lá pela terceira ou quarta semana você consegue anotar. Ah, não gosto do mapa mental. Primeira semana, já desistiu. Calma. Mas o diário é obrigatório para vocês, de coração. Quem tem pouco tempo é preferível estudar mais conteúdos ou investir na memorização. Depende do nível que você já está, Sarita. Fala aí como é que está o seu nível. Organização de fluxo e fluxo de eventos. Uma estratégia que vai servir bastante para eventos históricos. Narrativas, por exemplo. Fatos, sei lá, discurso e tal. Você linka uma coisa com a outra aqui, aqui, aqui. Aconteceu isso, depois disso. Faz uma linha do tempo. Ou em algumas vezes você amplia isso. Vira uma árvore do tempo. Ok? Fazer... Essa técnica existe, não é brincadeira não. Fazer associações absurdas. Isso é aquele showman, a galera showman para concurso e tal. E aí vai e fala, você está associando, sei lá. Aí eles falam sempre os mesmos exemplos. Você está pensando no limpe. Imagina uma pessoa limpando. Você faz associações absurdas com as coisas que você quer decorar. Legislação, você está estudando lá a Lei Maria da Penha. Então você faz uma associação com uma tia sua que passou por uma situação assim. Quais eram os direitos dela? Você vai visualizando, vai mentalizando. Tem gente que cria música. Tem gente... Eu acho perda de tempo. Ok? Mas tem PDF em inglês de técnicas de estudo com associação absurda. Gente, isso pode até funcionar. Associação absurda funciona muito para algumas coisas. Pois é, pode até funcionar para coisas muito específicas. Eu não recomendo. Eu não recomendo nem para coisas específicas. Dá para aprender de jeito mais rápido. Essas associações malucas super funcionam para mim. Gente, vocês que estão tendo uma experiência boa, eu nunca tive. Falem aí da experiência. O que vocês usaram para estudar o quê? O que eu sei pelo que eu vi? Rejeito, não tem jeito, vai para o aterro. Ok. O que eu vi? Muita gente, então, utiliza essa associação absurda para uma coisa específica. O Instagram está apitando aqui dizendo que tem um minuto restante de apresentação. Nós vamos reiniciar daqui a pouco, viu? Então, vocês voltem. Vai cair, mas a gente reinicia. Fichas. Essa do rejeito é inesquecível. Talvez você tenha aprendido de outra forma. Utilização de ficha. Então, você tem uma ficha lá escrito direitinho com o resumo. Flashcards. Então, vocês escrevem do lado a pergunta ou o assunto. Aí, atrás, vocês botam a pergunta. Então, assim, tem programa na internet muito legal com isso. Quicklet, se não me falha a memória. Você está escrevendo aqui, tá? E aí, na parte de trás, tem uma pergunta ou tem a resposta do que você está associando. É um flashcard. É muito bom para treinar na véspera de prova. Deixa eu ver o que tem mais. Mapo mental em branco. Eu tenho 10 segundos para falar sobre esse mapa mental em branco. Você pega uma folha em branco. Terminou. Final de semana. Pega um sábado. 10 mapas mentais. Tudo em branco. Folha em branco. E aí, faz o mapa mental para recuperar alguma coisa sobre sustentabilidade, por exemplo. E vai recuperando essa informação. Perfeito? Na minha opinião, é o que mais funciona comigo. Então, sai rabiscando. Você se dá conta que você está rabiscando tudo. Está telefonando para alguém e já está rabiscando. Mapo mental em branco. Deixa eu ver. Ok. Nós falamos já de um monte de técnica aqui. E o resto do tempo era só para falar sobre o nosso método AQUO. Mas vocês têm a apresentação. Quem tiver mais interesse em conhecer o método que eu trabalho de coaching para concurso. É um método desenvolvido para aprendizagem e alto desempenho. Entra em contato. 619-823-10923. Repetindo. 619-823-10923. E eu vou disponibilizar agora essa nossa apresentação. Porque eu tenho 13 segundos para encerrar, gente. É isso. Está aqui o nosso telefone. Vai dar um print aí. Eu vou passar mais dizer a achteruit. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Você só vai aprender.